Em Manhuaçu, uma operação da PM apreendeu pasta à base de cocaína e uma quantia de buchas de maconha. Miguel Bras tem outras informações sobre mais uma apreensão de drogas aqui na nossa região, Miguel. Pois é, Roberto, a polícia militar fazia a operação em dois bairros de Manhuaçu, os bairros Lajinha e Santa Luzia. Um menor foi visto pelos policiais escondendo entorpecentes em uma calçada. Portanto, ele foi abordado e com o menor, a polícia apreendeu papelotes de cocaína e buchas de maconha. Dando sequência aos trabalhos, os policiais militares foram até a residência dele e encontraram mais 90 papelotes de cocaína e mais 27 buchas de maconha. Outros materiais relacionados ao tráfico de drogas também foram apreendidos. Já o menor foi detido pelo crime, pelo ato infracional semelhante ao tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia Civil de Manhuaçu. Roberto. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações.